Olá meus amigos internautas que nos acompanham através da nossa TV Litoral Piauí, através do nosso canal no YouTube. Nós queremos aqui mais uma vez agradecer e estarmos aqui juntamente com você. Olha, o que nós vamos mostrar agora aos nossos amigos internautas, por favor, coloque essas imagens aí. Eu quero dizer que o cidadão hoje, ele não tem mais para onde correr. O cidadão trabalha, trabalha o ano inteiro, às vezes compra uma moto, a situação está difícil. O que acontece? A moto, se o documento atrasar, a moto é tomada, é levada para o pátio do Detran e se o cidadão não tiver dinheiro, ela se acaba lá. O cidadão não tem mais direito ao patrimônio que ele compra. Agora nós pagamos adiantado a nossa saúde, saneamento, educação e a nossa retribuição é tardia e nem muitas vezes ela acontece. Mas veja só, um cidadão revoltado com essa questão desse pátio que você está vendo, cheio de motos que foram comprados por trabalhadores. Só vou aqui, ó, na tela. Eu estava vendo hoje pela manhã, e o mais interessante, sabe o que é? É esse pessoal que vende para o João Câmara aí da polícia e levaram essas motos todas, né? É muito interessante. Nós compramos um objeto e dizemos que é nosso. Nunca que a gente compra carro, moto, nunca pode dizer que é da gente, não. Porque todo ano a gente tem que pagar 500, 600 reais, tem placamento aí de carro, custa até mil reais. Se a gente não pagar isso aí, quer dizer, vem assim a polícia, leva, joga lá e fica por isso mesmo, né? Quer dizer, então nós não podemos dizer que compramos nada para ser nosso transporte. Cadê os políticos aí que a gente vota neles? O que é que esses políticos fazem por a gente? Porque criam uma lei dessa aí, de você comprar um objeto para você, mas você só pode usar ele se você pagar todo ano e continuar pagando. Porque aí você paga uma fortuna, você compra uma moto nova por 12 mil, né? Aí está aí. Se você todo ano não pagar, depois de você pagar os 12 mil, se todo ano você não continuar pagando 500, 600 reais de emplacamento dessa moto, a polícia vem e toma e leva e joga lá e fica jogado. Quer dizer, ser gentil de quê? De nada. Mas é só para fazer o mal ao pequeno. Então eu gostaria que esse áudio rodasse e a polícia tomasse, né? A polícia não, as autoridades tomassem uma providência sobre isso, porque é uma coisa que não tem. Que os políticos venham a se ver isso aí, pensar e criar uma lei para diminuir pelo menos o valor desse emplacamento. Uma moto poderia ser no máximo aí uns 80 reais, que eu queria ver quem é que ia atrasar. Um carro emplacamento de 200 reais, porque daria para todo mundo pagar. Nós estamos aí com três folhas de pagamento atrasado, né? Do Estado, nós somos funcionários que estamos atrasados. Então o que o Estado faz? Vem, né? Manda vir, o CPTran vir atuar para fazer uma coisa dessa aí. Nós funcionários com três meses atrasados, né? Mas não recebemos. Eles chegam aí, pegam a moto da gente com o ano atrasado, e levam e ficam por isso mesmo e acabou-se. Né? Porque a justiça para a gente não existe. Então nós temos só que pedir a Deus para que Deus faça por nós. Porque o povo da Terra não vai fazer nunca não. Eu quero agradecer a todos aqui, queria que vocês botassem esse áudio aí, rodassem aí, vocês que tem grupo, fossem botando aí para ver se chega na mão das autoridades, para ver o que é que pode ser feito, em nome de Jesus. É isso que nós estamos vivendo no dia a dia. Mas nós, brasileiros, Luiz Correenses, Piauíenses, nós temos que lutar pelos nossos direitos. Não se cale. Para isso, conte com a nossa TV Litoral Piauí, no nosso canal no YouTube ou na página do nosso Facebook. A qualquer momento nós estaremos de volta, sempre trazendo algumas notícias de cobranças, ou que seja de interesse da nossa comunidade, e também da nossa sociedade. Em nome da Diagnóstico Laboratórios, vocês sabem que é o melhor local para cuidar bem da sua saúde. E vamos falar também da Portal Net Fibra Ótica, a melhor internet de Luiz Correia. A qualquer momento nós voltamos. TV Litoral Piauí. Essa sim, é do povo, é daqui, é do norte do Piauí. Um grande abraço.